Só pra ninguém ficar perdido, esse vídeo tecnicamente é a parte 2 do vídeo do clone do Educoff. Então quem não viu aquele, eu recomendo que veja antes desse. Tá aparecendo um cartão aí em cima que leva pro outro vídeo. Mas se quiser ver esse primeiro, também pode ver. A escolha é sua, você é livre. Eu finalmente lancei as camisetas do canal na loja, então se você não viu ainda, é o primeiro link aí na descrição, dá uma olhada lá. E aproveita que tá tendo uma promoção bem legal lá também. O que é aquelas cabelos ali? É PVP liberado. Nem vai lá. Na verdade vai, bora comprar pó, sei lá. Comprar o quê? Pó? 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 Sim. Dá um raio? Dá um raio? Vamos dar um raio. Pô, vai dar ruim. Vai lá o Educoff comprando pó. Tô ligado. Chegar com história boa. Como assim? Deixa o maluco falar aí. Beleza. Sei lá, sou experiente comprando pó. A gente vai ali na caveira? Sim, sim. Não, para um pouquinho antes, na verdade. Chegando pianinho. Chegando pianinho. Meu Deus, tem uma polícia vindo aqui, velho. Aceitaram meu chamado do nada. Não sei. Eu mandei o chamado faz montanha. Ih, rapaz. Sai então, sai. Tu não tem carteira. Tu não tem carteira. Sai, sai. Deixa eu dirige. Será que não é bug não? Eita, eita, eita. O café fica. Eita o cara correndo. Olha o rabitó ali correndo. Mostra a dedo do rabitó. Vai do carro e mete a surra no rabitó ali. Vai, Edu. Vai lá, vai lá, Edu. Vai lá, vai lá. Mete a surra na ele. Meu Deus, Edu. Cuidado. Eita, vai, Edu. Boa, Edu. Espancou o rabitó. Boa, Edu. A polícia é avisada. Vai, Edu. Vai, vai da fuga, da fuga. Agora vai fazer outro vídeo reclamando. Vai fazer vídeo lá no céu. Vai no pianinho, vai pianinho, vai pianinho. Cuidado, agora calma com as palavras. Miguel, o Miguel, é aqui que eu te falei que os caras do armado. Mano, não me chamam de Miguel não. Fico, fico meio emocionado quando me chamam de Miguel, velho. Vocês querem fazer um desafio ali dentro? Que desafio? Bora, bora, bora. Miguel. Miguel tá meio boiola dos ideais. Desce aí, Miguel. Que coisa é a gente da fuga. Não, não, porra. É carimbo, mano. Carimbo. Ah, verdade, verdade. Carimbo. Entra de boa, calma. Pera aí, Educoff fica de boa. Educoff, tu tá parecendo um PN10 com essa roupa aí, mano. Oi. Oi, Italo. Italo. Oi. Aqui. Fala aí, João. Opa. Aí tem, tem, tem o prensado aí, o pó que vocês vendem. Prensado? Pó, na verdade. Ó, tem, parceiro. Quanto você quer? Tô querendo um aí. Quanto quer cada um, na verdade? Um só? 200, parceiro. 5 dá 1.000, 10 dá 2.000. Pô, pior que eu tenho que sacar. Me dá 2 aí, daqui a pouco eu volto aqui. Só pros caras testarem aqui. Sim, sim. Daqui a pouco eu volto aí e compro 1.000. Dá um 10 aí, fica esperando aí. Beleza. Que promoção é essa aí, de 1.000 é, 1.000 é 5 e 2.000 é 10, é óbvio, né? Teve promoção nenhuma. Pediu pra dar um 10. Esperando os 10 aqui. Fome, caralho. Se lá, chupou, o pó vai vir. Me deu o que eles foram de pó. Você não pegou o x-tudo lá? Não, não vou sustentar só com x-durgui, não. Quero um churro. Oi, mano. Trava o vlog. Oi. Fala, mano. Deixa eu mandar a real aqui pra você. De quem que é aquela lata velha? É meu. Por quê? Da próxima vez... Eita. Da próxima vez você estaciona nessa porra aqui. Fui mal, fui mal. Era ele aqui que tava... Tá pensando que é brincadeira no bagulho, tio? Não, não. Eu sei que não é brincadeira. É por causa que eu esqueci dessa regra. Eu vou estacionar certo ali. Como é que é teu nome? Eu vou estacionar certo ali. Como é que é teu nome? O nome é Ítalo. Ítalo Aldered. Fica quieta aí você, rapaz. Deixa o bagulho aí agora. Toma. Não, só que eu só quero o pó. Próxima vez não tô vendo não, hein, mano. Se fazer essa palhaçada aí, hein, mano. Ué, tá bom. Posso mandar o tiro aqui? Manda aí. Ô, carinho. Ó, mais tritinho. Salve. Graças a galera aí. E porcão. Pai? Não, só vim e foi pegar produto aqui. Ei, porcão. Valeu, valeu. Não vazia, rapaziada. Próxima vez estaciona ali, viu certo? Sim, sim. Foi mal. Não sei. É seu arrombado. O bagulho aqui não é brincadeira. Respeito. Tá pensando, você tá pensando que é o quê? Que ficar xingando o mano aí. Fina quebrada. Tá pensando que é que é palhaçada alguma parte? É, caralho. Tá pensando que é meu nome. É meu nome. É meu nome. É meu sério, boa. Eu tô ligado, pô, mas que eu tô burro. Entrei, rapaziada. Ih, você está trancado ali. O que eu faço com você, Ivan? Dá uma moralzinha mesmo. Estranca aí. Você parou, pô. Tá quebrada, tio? Tá pensando que é brincadeira? Foi mal, foi mal. Opa, mecânica. Tem como dar um help aqui, mecânica? Tem como estrancar aqui o carro. Ai, não vou falar de novo, não. Se eu ver nego correndo aqui, o bagulho vai ficar louco, entendeu? Não, é por causa que eles são novos na cidade, a gente não sabia dessa regra. A próxima, a próxima vez eu vou meter chumbo. Não tô, não tô com dó de ninguém hoje, não. Caramba. Aí, ô dona, chega aqui, chega aqui, dona. Fala aí. Calma aí, rapaziada. Tranquilata aqui. Foi choque. Mas não é seu. É meu. Só que perdi a chave. Quem que foi? Quem que foi? Aponta aí, quem que foi? Hã? Aí, esse, esse ali. Foi vocês dois, foi vocês dois que estavam zoando o mano aqui? Não. Ah, fala aí. Não, vou te falar o que aconteceu. Fala aí. O carequinha feiozão aqui, tá ligado? Tava lá na praça zaralhando. Hum. Moço, moço. Você é daqueles guardinha que toca sirene na frente da casa dos outros de madrugada? Sou por quê? Não gostou, não? Não, é que eu acho incrível o seu trabalho. Eu gosto muito de acordar de madrugada, né? Eu gosto de usar droga de madrugada. Ah, deve estar bem drogado mesmo. Tu não tem cabelo, não tem sobrancelha, tá vestido igual mendigo. Igual mendigo? É, você tá toda a telinha aí, né? Parece um carteiro. Cadê minhas encomendas da China? Carteiro. Ô, mano. Eu pedi um negócio lá em Curitiba até hoje. Eita, porra. Eita. Eita. Que isso, velho? Que porra é essa? Que porra foi essa? Não, o cara veio dando soco em mim. O cara veio dando soco em mim. Ele é meu psicar. Eita, olhe isso, olhe isso. Tá aqui, tem encomenda da China aqui, filha da puta. Meu Deus. Que isso. Quebra ele na porrada, quebra ele na porrada. Quebra ele aí, Ítalo. Quebra ele, Ítalo. Ítalo. Filho da puta. Filho da puta aqui, seu filho da puta. Pega e cê roubado, pega e cê roubado. Aqui, ó, encomenda, filho da puta. Atrasa mais. Atrasa. Chegou pra mim aí e falou que eu era carteiro, não sei o que. Dei um soco só pra ele ficar ligado, tá ligado? Aí juntou os três aqui pra me bater, entendeu? Mentira. Cê botou máscara e cê deu um soco em todo mundo. Todo mundo é o caralho. Cê nem disfarçou, cê nem disfarçou. Tu bateu em mim também, tu bateu em mim. Disfarçou, caralho. Bateu em todo mundo e agora tá tentando mentir aí. Ele ficou magoado, ficou magoado. Aí, ó, tá vendo? É, fica chamando os outros de carteira. Aí se eu tenho uma arma aí, fuzil dos três aí, ia ficar chorando, tá ligado? Tá, mas esquece essa história. Isso daí já não passou. Cadê o Edu Koff? É, o Edu subiu. Tem que conhecer esse maluco. Vai chegar lá nesse carro aí, vai, vai, vai. Tá bom. Vai, vai, vai. Então vem comprar pó, que cê vai comprar sozinho, tá ligado? Para os seus amigos lá do outro lado da rua. Vem um sozinho até aqui e compra. Não quero mais essa bagunça na minha boca não, porra. Porra é essa? Foi mal, é por causa que eu não sabia disso. A gente só veio comprar. Isso aqui é pancadão. Tá cheio de pó. Eu vou ver o caralho. A gente vai dividir. É sem pó nenhum. Por que cê guardou pó? Eu vim, vim. Como é que é o nome dos três? Quero saber o nome dos três. Meu nome é Anton. Benício. E o de verde aqui? De transição. Como? Como? Fala alto, tio. Ah, mas alto, porra. Sonny in play. Tá todo arraigado, hein? O nome dessa porra? Ai, patrão. O nome dessa porra aí, patrão? Sonny in play. O sobrenome dele. Demorou, já sou o nome do jeito. Sim, que eu vou mostrar pra eles como é bom aqui. O pós de vocês. 99,9 por um. Ô, Italo. É tipo aquele sabonete lá, o Protex, sabe? Limpa 99,9 dos germs. Sim, usa aquele. É bom aquele. Se for igual. É Protex, tem abelhinha. Cê usa esse sabonete, mano? Eu só uso Janssen Janssen porque dói meu olho. O que que vai te pagar essa porra aqui? Mecânico, eu queria pedir desculpa pela treta lá, tudo. Vamos deixar esse aí pra trás. Cheguei na cidade agora há pouco. Já é, já é. Vai chutar todo mundo aqui, vai. Vai, vai, vai. Anda, Italo. Valeu pelo p... Rapaziada, tamo junto. Calma. Vai, vai, tio. Vai, rala, rala, rala. Não dá, tô trancado aqui. Não, vamos. Cê foda, vai, vai, vai. Respeita. Uma gostosa. Rapaziada, ela é gostosa. Gostosa, cara. Desculpa, tô brincando. Cadê o Edocoffis eu correndo? Acho que não tem pai, todo mundo. O Edocoffis eu correndo. O Edocoffis sumiu. O Edocoffis sumiu, velho. Quer ir roubar agora pra experimentar o bagulho? Vamos, vamos ir um beco aí. Sim. Deixa eu ver, dá pra usar mesmo? Dá, dá. Ih, brisou, brisou. Não comprei pra mim, fiquei na seca aqui. Eita, bateu. Bateu. Usei, usei. Bateu, cozão, bateu, bateu. Depois eu compro mais pra tu vender. Ai, cara, isso é árvore. Olha o cara subindo. O cara escadou na água. Essa bateu. Porra de macaco, esse daí. Demora um pouquinho pra dar uma vez. Nossa, bateu, mandou. Eita, eita. Ah, não, eu morri de sede. Tu morreu de sede? Sim, toda hora. Eu vou morrer também. Vou morrer também. Meu Deus. Eu morri também de sede. Mas só... Ele morreu. Ele fudeu. Ele vai ficar aqui pra sempre, velho. Se você gostou do vídeo, você já sabe. Eu não preciso falar. Você sabe. Deixa o like, se inscreve no canal. E manda o vídeo pra um amigo também.